Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 7 de novembro, nós queremos continuar refletindo sobre o sínodo da sinodalidade, que encerrou no dia 27 de outubro, sua segunda sessão. Outubro do ano passado e outubro desse ano, participaram representantes da nossa Igreja do Brasil, 11 pessoas. E esse sínodo, com mais de 400 participantes, trouxe importantes reflexões para a Igreja. E nós estamos, nesses dias, nessa semana, refletindo o documento final. Hoje, nós vamos refletir a última parte do documento, que fala da conversão dos laços, que fala de formarmos um povo de discípulos e discípulas missionárias. E o documento termina com uma entrega à Maria. Em um tempo em que muda a experiência dos lugares onde a Igreja está enraizada e peregrina, é necessário cultivar de novas formas a troca de dons e a interligação dos laços que nos unem, sustentados pelo Ministério dos Bispos, em comunhão entre si e com o Bispo de Roma. Esta é a essência da quarta parte do documento. A expressão enraizados e peregrinos, recorda que a Igreja não pode ser compreendida sem o enraizamento em um território concreto, em um espaço e em um tempo onde se forma uma experiência compartilhada de encontro com Deus que salva. Também com uma atenção aos fenômenos da mobilidade humana e da cultura digital. Nessa perspectiva, caminhar juntos, nos diferentes lugares, como discípulos de Jesus, na diversidade dos carismas e dos ministérios, assim como na troca de dons entre as igrejas. É um sinal eficaz da presença do amor e da misericórdia de Deus em Cristo. O horizonte da comunhão na troca de dons é o critério inspirador das relações entre as igrejas. Daqui surgem os laços pela unidade, conferências episcopais e assembleias eclesiais. Particularmente significativa é a reflexão sinodal sobre o serviço do Bispo de Roma, justamente no estilo da colaboração e da escuta. Antes de publicar documentos normativos importantes, os dicastérios são exortados a iniciar uma consulta das conferências episcopais e dos organismos correspondentes das igrejas orientais católicas. Então que bonito essa participação geral, é importante ouvir a todos. Depois continuando, para que o povo santo de Deus possa testemunhar a todos a alegria do Evangelho, crescendo na prática da sinodalidade, necessita de uma formação adequada. Antes de tudo, há a liberdade de filhos e filhas de Deus no segmento de Jesus Cristo, contemplado na oração e reconhecido nos pobres, afirma o documento em sua quinta parte. Uma das solicitações que emergiram com maior força e de todos os lados ao longo do processo sinodal, é que a formação seja integral, contínua e compartilhada. Também nesse campo, retorna a urgência da troca de dons entre vocações diferentes, que significa comunhão, sob a perspectiva de um serviço a ser prestado, missão, e em um estilo de envolvimento e de educação, a corresponsabilidade diferenciada, que é a participação. E um outro âmbito de grande relevância, é a promoção de todos os ambientes eclesiais, de uma cultura de proteção, para tornar as comunidades lugares cada vez mais seguros, para os menores e as pessoas vulneráveis. Finalmente, também os temas da doutrina social da igreja, do compromisso pela paz e justiça, do cuidado da casa comum e do diálogo intercultural e interreligioso, devem ter maior difusão no povo de Deus. Então quantos temas, quantos passos importantes foram dados nesse sínodo, a partir das bases, porque nós participamos desde o começo, desde 2021, nas comunidades, nos grupos, nas pastorais, inclusive com outras instituições fora da igreja, todos puderam colaborar. E agora, essa segunda sessão do sínodo, no encerramento do sínodo, traz esse documento tão bonito, que nos chama a todos a participação, a sermos mesmo uma igreja sinodal, onde caminhamos juntos, onde todos têm voz. E no final do documento, vivendo o processo sinodal, esse é o tema da conclusão do documento, tomamos nova consciência de que a salvação a ser recebida e anunciada, passa pelas relações, passa pelas relações, é preciso aprender, aprendermos a nos relacionar, vive-se e testemunha-se juntos, juntas. Todos nós devemos testemunhar a comunhão, e para isso é necessário nos relacionar, dentro de casa, nas famílias, nas comunidades, nas paróquias, na diocese, a igreja como um todo. A história nos aparece tragicamente marcada pela guerra, pela rivalidade pelo poder, por mil injustiças e opressões. Contudo, sabemos que o Espírito colocou no coração de cada ser humano, um desejo profundo e silencioso, de relações autênticas e de laços verdadeiros. A própria criação fala de unidade e de compartilhamento, de variedade e interligação entre diferentes formas de vida. Quanto que o Papa Francisco tem nos convidado para o cuidado com a criação, para o cuidado uns dos outros, para não deixarmos ninguém isolado, afastado, descartado, não. Todos nós somos importantes, mas não só nós seres humanos, cada ser criado por Deus, toda a criação deve ser cuidada. O Papa tem insistido nisso, e o sínodo disse uma palavra muito forte sobre isso. O texto se conclui com a oração à Virgem Maria, pela entrega dos resultados deste sínodo. Diz na oração, ensina-nos a ser um povo de discípulos missionários que caminham juntos. Ensina-nos a ser uma igreja sinodal. Queridos irmãos e irmãs, nós apresentamos de forma muito resumida, esse documento final do sínodo sobre sinodalidade, e esse convite ao caminharmos juntos. É para todos nós, cada um de nós, que já participa na sua comunidade eclesial de base. Assuma a sua identidade como cristão, como católico, como participante, como alguém que é igreja. Não alguém que vai à igreja, mas alguém que é igreja. E por isso precisa da comunidade eclesial. Precisa alimentar-se da palavra de Deus. Precisa alimentar-se da Eucaristia. Precisa alimentar-se das relações. Por isso, tão importante o sínodo destacou, as relações. É preciso uma conversão dos laços. É preciso que nos sintamos como povo de Deus. Somos discípulos e discípulas missionárias de Jesus. Cada um de nós tem sua contribuição a dar. Que ninguém fique isolado. Que ninguém fique à margem, mas que todos participemos dessa caminhada. Que todos nos sintamos igreja. Que cada um possa contribuir com seus dons, para que sejamos uma igreja mais participativa. Para que o Espírito Santo conduza a nossa igreja. Nos una cada vez mais. E que sejamos uma igreja em saída. Uma igreja aberta. Uma igreja que toca nas feridas da sociedade. Uma igreja relacional. Uma igreja que quer ser a igreja de Jesus. Que Deus nos ajude nesse caminhar sinodal, para que todos nós possamos dar a nossa contribuição. E nos sentirmos igreja. Nós somos a igreja de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Voz do Pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa